Olá, bom dia Aqui é domingo gente, tá um frio de rachar o rachamento Sabe que é um frio de rachar o rachamento A pele já subiu pra lá Pra dar uma gostinha aqui Mery, vai papá Vai Mery, papá Pode... Combaltos Combaltos Por que você fazer isso? Combaltos Combaltos É bonitinho, meu amor A mamãe não vai brigar mais com você Tá bom? Só que se você me prometer Que você vai ficar calminha Você vai Conversar assim Conversar assim bonitinho com a mamãe Vai? Sem briga, né, Peteleto? Sem briga Sem Exaustão Sem nada, Peteleto Porque senão a mamãe Perde a paciência com você, meu amor Perde a paciência Você escutou, Peteleto? A mamãe não quer perder a paciência De colocar você dentro da gaiola Você escutou, meu amor? É, Peteleto, vem aqui Você dormiu bem? Dormiu? Você dormiu bem, meu amor? Eu te amo Como que você faz? Hã? Manda beijo pra mamãe Manda beijo Manda beijo pra mamãe, Peteleto Beijo Te amo Como a mamãe vai oizu pe telefone Hã? Acacia? Oito Bããe, bãe, cãe, bããe, bããe, cãe, bããe, bããe, cãe, ne? E aí Vamos lá. Oi, peteleca. Tá? Ai. É paninho de pia que eu vou buscar. É paninho de pia. Arredinho da pia. Arredinho da pia, né gente? É paninho de pia. É paninho de pia. É paninho de pia. Eu não vou catar mais essa caixinha. Você escutou. Ah, meu amor. Toma, peteleca. Você é lindo. Você é feio. Você é uma porqueira. Uma porqueira da minha vida. É paninho de pia. Que coisa. Vou catar. Eu já chamei você pra comer. Você não quis. Nem pechinho, nem isso. Vou catar, né? Vou catar, né? Mas não se pode. Tempa. Tão de pia. Tempa. 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 Obrigado.